Professor, aliás, eu queria te fazer uma pergunta, Glenda. A gente regula mais ou menos de idade e eu vi que assim, você como jornalista esportiva foi uma das primeiras mulheres que começou a falar de futebol, começou a falar sobre tudo isso, que tá num universo que era masculino, né? Que a gente via só repórteres masculinos. Como é que foi difícil? Isso foi natural pra você? Como é que foi isso aí no evoluir da coisa? Cara, foi super natural, porque eu vinha do mundo esportivo, né? E o meu universo esportivo, que era o bodyboard e o surfe, né? Porque eu vivia dentro do mar com surfistas e bodyboarders, eram muito mais homens do que mulheres. Então, pra mim foi muito comum, muito normal, foi uma mudança orgânica. Eu, quando comecei a trabalhar, eu ainda pegava onda, eu ainda competia, assim, um campeonatinho ali, outro lá. Então, eu fiz essa mudança de uma forma muito orgânica. Então, eu não sentia... As pessoas sempre perguntam pra mim sobre preconceitos, sobre machismo, sobre assédio. Eu não tive nada disso e vou dizer mais. Se aconteceu, eu nem percebia. A pessoa perdeu um tempo danado. Se ela pensou em algum momento em provocar um assédio...